o nosso querido jogo do free fight né estamos aqui no ranqueado o jogo tá dando um bugzinho tá travando vocês podem rir e aí e esse jogo tá tá bom e isso é até estranho o jogo bizarro mal vou dar só uma dica hoje vou dar a dica não tô nem afim de jogar o jogo tá travando o amor eu só vou dar a dica E aí E aí E aí E aí E aí E aí é bom galera cada arma é sempre as vezes a você tem a mesma arma e não mudou quase nada vocês tem as mesmas armas o que muda é o ajuste a posição com que vocês vão utilizá-los é que nem qualquer treinamento de artes marciais aqui é que é quase a mesma coisa quase aqui é um jogo de tiro então o importante é vocês escolherem suas armas aqui em coleção e montar as armas que eu uso que eventualmente funcionam uma da mão da mão da mão e as armas que eu uso são a AK e a SCAR Temos essas manchas, essas coisas aqui, essa arma é de boa, essa aqui também é, o jogo tá travando um pouco, então não ligue muito não, eu uso essas duas, a SCAR e a AK-47, podem estar usando outras armas, que é o MP, MP5, ou MP5, podem estar usando outras armas, cada arma tira uma pontuação, a SCAR vai atirar mais ou menos, depende do ajuste que vocês vão atirar o seu inimigo, por exemplo, tem partes do corpo que vocês podem estar atirando, que podem tirar menos ou mais, que dá pra matar mais rápido, mas se vocês quiser pode mirar na cabeça, o que vocês vão fazer, vocês vão clicar no botão de atirar e puxar pra cima, aí vocês eventualmente acertar a cabeça, eventualmente, e o legal é vocês atirarem andando, tipo, atirem andando pro lado, muda um pouco a posição dos tiros, coloca que acerte o colete, então diminui o dano, o jogo hoje tá travando um pouquinho, não dá nem vontade de jogar, então é, essa é uma boa das apresentações, e temos aqui os personagens, cada personagem, na verdade, o personagem muda o porra, como vocês vão chamar, vocês só ganham habilidades e algumas outras habilidades, nada mais que uma junção de habilidades, vou jogar aqui um modo clássico, que nem um colega do jogo que eu tô vendo, isso é um absurdo, vamos lá, pegar o MP40, né, eu vou dar MP40, que vai gastar 20 baixa de uma velocidade que está pra ultimada, no momento, os tiros que você ouve, são bem rápidos, também tá treinando, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, tentar jogar, nesse modo aqui, vocês podem atirar à vontade, importante é usar inteligência, algumas pessoas da equipe vão ser abatidas, normal, não se preocupe, é normal morrer, não fique com raiva, o importante é jogar esse jogo com calma, uma dica importante é vocês pararem e pensar numa estratégia, pensem numa estratégia de jogo, necessariamente não precisam sair matando todo mundo, só pensa numa estratégia, e aí e aí e aí e aí e aí e aí Mas o mal é que tá eu até eu desfenso. Eu não. Me deixa pra cá. Eu não. Eu não. Eu não. Eu não. Eu não. Eu não tô conseguindo atirar direito. Então lá em que tá o jogo. O jogo tá com muito lag. Na verdade não pude fazer nada. Tava com ela. Tá horrível de jogar. Eu não. 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 Se inscreva no canal. 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 O Kong tem a habilidade da camuflagem. A Carolina tem a habilidade de correr com 12. Ai, cada um aqui tem uma habilidade. O forte diminui os danos. O André, ele é mais do colete. Vamos ver qual a habilidade dele. Se precisar disso em armas, diminui a durabilidade do colete diminui em 8%. E diminui a durabilidade do colete. O menor esse personagem que eu vou usar. O macros tem a habilidade de reduzir o tempo de consumo de curumelos e kits médicos em 4%. É bem útil em batalha. Bom, é isso mesmo, né? Como vocês podem ver. Vocês vão escolhendo seus zilots, vão colocando eles. Vocês vão escolher os zilots, vão escolher os zilots. Vocês vão escolher os zilots. E vocês vão escolher os zilots. Nós vamos escolhermos algumas armas que dá pra mostrar. Vamos aqui em arsenal. Temos aqui a... A M4A1. E temos aqui a VSS São armas muito boas Temos aqui a MP40 Vamos ter aqui também a Essa aqui é uma skin de uma arma, acho que é a O MP Aqui tem a MP40 A mesma, essa aqui é a skin da SCAR A skin da SCAR Podem estar usando a FAMOS Essa armazinha aqui, essa arma aqui Só que sem essa skin, ela não vem com essa skin Essa skin você tem que comprar Agora sim, aqui tá, vamos mostrar Essa aqui é a AK47 Essa aqui é a FAMOS Essa aqui é a SPASS 12 Essa aqui é a SKS Essa aqui é a M4A1 Não é muito boa Essa aqui é a MP5 Vocês podem estar usando Também Essa aqui é a FAMOS Essa aqui é a AK47 AK47 de novo Essa aqui eu não apresentei Essa aqui é a M1014 Essa aqui é a M1014 Essa aqui é a UMP Então é muito boa Essa aqui é a M14 Essa aqui é a G18 É uma pistola Como vocês podem ver, eu mostrei uma parte do rumo Dá um arsenal aqui, né Pra vocês tenham conhecimento de armas Uma arma que eu recomendo utilizar Que é muito boa mesmo É a MP40 Que quase todo mundo usa Vocês podem estar usando a MP A M90 Que também é bom A P90 E rei A P90 Vocês podem estar utilizando a P90 Que é uma arma muito boa Vocês podem estar utilizando a SCAR Mas se vocês querem Assim Tirar dano Muito dano Mesmo Vocês querem tirar um dano Assim cabuloso Vocês tem que usar Uma arma que é especialmente Boa pra dano AW AW AWM AWM Tem a SVD Que eu chamo de Silver Eu chamo ela de Silver Mas se quiser chamar ela de SVD Por mim tudo bem Eu chamo ela de Silver Que é a SVD Mas eu Antigamente chamava de Silver Mas Não colava muito bem não Então eu chamo ela de Silver Essa arma Silver Ela tinha uma quantidade Ela tira que eu não me engano De 68 de dano No corpo 68 Mas a AWM não Tira 150 Praticamente quase A sua vida toda Na cabeça Ela tira uns mil Uns mil e pouquinho Uns mil e cem mil e pouquinho Por ali Então ela tira um bocado E é uma arma muito poderosa Da última vez que eu testei Ela tirou mil Só não sei se vai funcionar Nos outros Vocês tem um patch Que eu nunca peguei Então eu não sei pra que serve Eu nunca peguei o patch Então eu não sei pra que serve o patch Temos aqui o cofre E a coleção Vamos ver pra que serve o cofre O cofre é onde vocês selecionam Os seus equipamentos A coleção As coleções que vocês vão ganhando Durante o jogo Que é essas Essas coisinhas Cadê Vamos ver se aparece aqui Aí vocês vão selecionar O fundo que vocês querem Vocês vão estar querem É normal Selecionar o fundo Então ele vai indo Vocês vão estar selecionando tudo Vocês vão estar jogando Vocês tem a MP40 Pra jogar A MP90 Vão estar usar isso Nesse carro Os demais Vocês tem que aprender A jogar de Dança granadas Que é bem útil Principalmente pra matar A gente em grupo Matam rapidinho Principalmente pra mirar Na cabeça também Podem estar utilizando Também E tudo mais Aí vai Vocês vão utilizando Essas armas Vou me despedindo Porque Não dá muito pra jogar Então dá pra demonstrar Muito Mas esse é o jogo Vocês podem estar Utilizando e tudo mais A escinha aqui Eu vou mostrar pra vocês Como é que eu comprei Ela Que ela custa Oito mil de ouro Não é de diamante Oito mil de ouro Vamos ver onde é que eu fui Acho que é aqui A coleção Aqui Foi a escinha que eu comprei Ela custa oito mil É oito mil Essa coisinha aqui Ela custa oito mil Para mim Só faltam dois personagens Que é o Antônio E a Moco O Moco Essa aqui é a Moco Esse aqui é o Antônio Qual é a habilidade do Antônio? Antônio é a habilidade do HP Ele aumenta o HP em dez Ali temos a Ela é uma A Moco É uma Hark Ela Mostra a localização Dos seus inimigos Esse aqui Não é muito importante Esse aqui são as caixas De assisto Podem estar comprando Para Fortalecer Seus personagens E tal Os meninos de livro Tipo Vamos morar Menino Não é então O jogo E eu vou indo Vocês podem estar lá Brincando aí De boa Jogando Mas o importante é Pratique no modo clássico Antes da ranqueada Pratique Melhores suas habilidades Principalmente em grupo Tem muito gente Tá fresco em grupo Tá molenga Então na hora de jogar em grupo Pratique Tendam sobreviver O importante é sobreviver Se ligar a pontuação No ranqueado Principalmente em squad E duo Porque quando vocês jogam em squad É dificulta mais seu ganho de XP Então prestem atenção nisso Tomem cuidado Não fiquem vacilando Não fiquem vacilando Olhem para trás Vê se tem alguém à tarde De vocês Procurem Se vocês viram Carinha ali de longe Aperte o negócio de Te agachar E vão agachados Não vão arrastados Vão agachados Porque isso abafou O seu tênis Mas olhem para o lado Olhem para o outro Olhem atrás Procurem Um espaço Deixem esse espaço É seguro Não deixem de olhar Toda hora Achou um inimigo Não atira logo de uma Não atira logo de uma vez Miram na cabeça E não acerta a cabeça Tira o máximo Dando que vocês puderem Na cabeça Se não tiver como Acerta o corpo Principalmente nas costas As costas é a parte vulnerável Do colete Então acertem as costas Vocês tiram mais dano lá Se for no colete Acerte na parte do lado Perto do pescoço Perto do ombro Então acerta as pernas Não vai tirar tanto dano Não vai tirar nada Um certo dano Então tipo assim Se esforce ao máximo Prestem atenção no jogo Abrem suas cabecinhas Parem de ser burros Vocês estão jogando Squad Que nem topeira sexo Vocês não sabem O que vocês estão jogando Vocês não sabem Como jogar O jogo Direito em squad Então vocês estão morrendo Muito rápido Vocês não estão usando A inteligência Vocês estão vendo Em mim já estão Atirando dele E é isso Até que é importante Se é um inimigo Atirando dele Mas Sinceramente Dando uma dica Assiste meus vídeos Anteriores Que lá vai montar Como é que vocês Devem agir Como vocês podem Estar agindo De uma forma Certa e correta Vocês podem estar Sobrevivendo Lá o importante É sobreviver Lá tem umas dicas Se vocês veem O inimigo Vai agachado Virar na cabeça E acerte Pronto Fiquem atirando Um montão De dano na cabeça Vocês viram Se vocês veem Um inimigo Que tá Que é forte Que é mais forte Do que vocês Mas se vocês Estiverem num lugar E vocês não Então fujam Galera Não arrisquem Se vocês Vem que estão Em desvantagem Não arrisquem Fujam Fujam Pra ao menos Um Tem ao menos Uma pessoa Pra segurar o jogo Pra tá acompanhando O jogo Galera O importante Não é matar É você não perder Pontuação Na ranqueada Assim você não sobe De patente Você não Não ganha Patente Você não sobe De patente No No top 40 Ou top 50 Nem no top 30 Nem no 20 No 20 De vez em quando Você sobe Mais descer No 20 Você desce Pra caramba No 20 No modo Squad Então preste atenção No jogo Assim são os outros Vídeos anteriores Vocês vão tá ensinando Como vocês devem Tá jogando O jogo certinho Importante Vocês podem escolher Ou podem ruxar No chão Ou pode ficar Em algum objeto Mas quando for Ficar lá Pô E se alguém Cair junto Não sai lá Bateu Não Na pessoa Não Porque eu fui fazer Isso O carinha que tá Lá embaixo Me acertou Então Preste atenção No jogo Se algo que vocês caíram Por exemplo Na escola Na escola da PEC Por exemplo Que o time Eu vou do carinha Caindo junto Com vocês Não batam Não vão em cima Só vão em cima Se o cara Vier em cima De vocês Isso é importante Vocês tem que tá Vocês tem que ter Uma forma De se proteger Então é importante Utilizem O A skin do Kla Ou então O personagem Do lutador Do Kla Então Utilizem o Kla Se for o caso Já pegue Um personagem Dele Que você Tá bem parado Mas não vão Pra cima Do cara Porque Gente Tem gente Embaixo Tem gente Embaixo Esse povo Teve Teve Lá em cima Da escola Da PEC Estão Estão Embaixo Eles vão Atirar Eles vão Atirar Porque se alguém Vier em cima De mim E eu cair Da escola Da PEC Eu vou Atirar Nele Nem que eu Tenho que esperar Ele cair Mas eu vou Atirar Nele Então Prestem atenção No jogo Cuidado Com O que vocês Fazem No jogo O objetivo Da ranqueada É sobreviver Matem Quando vocês Estiver No chão Mas quando Vocês estiverem Em cima Da escola Da PEC Da PEC Ou numa placa Ou qualquer Cor do tipo Não vão Em cima Não vão Se matando Não sei Que vocês Queiram Se matar Na Factor Na Factor Vocês podem Tá Não sei Se quiser Na Factor Vocês podem Se matar Se meter Um soco Lá Tudo mais É na escola Morre 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 Por Estar Fazendo Isso Por Estar Mas Eu caí Na PEC Na escola Da PEC Eu tô Lá Tá Rudeando Pra bater Nos outros E tem Alguém Lá Embaixo Atirando Galera Isso Se esconder Se esconder É uma Única Pontuação Vocês Ganhar Muita Pontuação Entre 30 20 Então Necessariamente Vocês Não precisam Saia Por Atirando Todo Mundo Vocês Vem Porque Tem Gente Que Usa Mapa E O Mapa É Desgraçado Mapa É A Pior Coisa Que Tem Porque O Mapa Apesar De Ser Aleatório Porque Tem Uns Itens São Outros São Bons Apesar Do Mapa Ser Aleatório Ele Vem Com Os Equipamentos Assim Que Você Não Gostaria De Vocês Não Iriam Gostar De Enfrentar Um Cara Desse Jeito Todo Equipamento Todo Bom E Vocês Sem Nada Porque Colete Nível 2 E Capaz Ele Segura Aquele Bagulho Lá Não Segura Grossa Não Nem Pode Para Que As Armas Porque O Que Muda Não É A Quantidade De Né A Arma Ou Dando A Arma A Arma Por Se O Mesmo Dando Que Muda É A Trajetória Da Bala Como Você Seguriza As Bala Onde É Você Tá Mirando O Ajuste Vocês Vão Ajustar Onde Vocês Vão Atirar Onde Vocês Vão Mirar Onde Vocês Vão Tá Acertando Se Vocês Puderem Destruir Um Colete Acerte Um Colete Mais Por Trás Nas Costas Evitem Tá Atirando Nos Outros Se Vocês Vê Uma Porta Na Chega A Pessoa Mas Sim É Agachado Agachado Vocês Vão Agachando Chegou Numa Árvore Pega A Mira Tá Longe Chega Mais Perto Mais Agachado Pega Mira Se Puder Tá No Morril Zinho Tá No Morrinho Ali E O Carre Tá Embaixo Deita Deita Vai Vai Sarrar Mira Atira Eu Fiz Isso Algum Que Eu Não Matei O Carinho Porque Bacilei Mas Deu Muito 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 Certo Deu Muito Muito Certo Eu Fiquei No Top 3 Faltam 2 Top 3 Top 4 Então Vale Muito Muito A pena Vocês Estarem Fazendo Isso Mas Simplesmente Sair Atirando Ah Vou Matar Aquele Carinha Ali Tá Tá Não Não Você Atirando Qualquer Um Não Dá Pra Mostrar Como É Isso Na Prática Porque O Jogo Tá Também Travado Porque Se Não Nesse Exato Momento Nesses 36 Minutos Que Teria Mostrado Pra Vocês Como Vocês Seriam Tá Mas Vocês Podem Assistir Os Outros Vídeos No Podem Tá Assistindo Lá Vai Ter Explicação Lá Vai Ter Como Vocês Podem Tá Fazendo Se For Luchar No Chão Tomem Cuidado Com Quem Vocês Vão Atirar Que Não É Qualquer Mundo Que Vocês Vão Atirar Isso Sabe Escolher Suas Armas Escolha Armas Boa Mas Escolha Qual Que Arma Pensem Usa Uma Estratégia Sobrevive Você Só Precisa Matar Um Chegar No Top 3 Ponte De Burro Eu Faço Isso Galera De Vez Vez Enquanto Eu Mato 3 2 Artigo Eu Carro Na Escola Da Pec Na Abismara Na Abimazaki Tipo Eu Fico Lá Tem Gente Que Juntos Comigo Mas Eu Não Vou Lá Bater Nos Outros Por Aqui Porque Não Seria Algo Muito Legal Eu Tô Afim De Morrer Mal Por Cássio Também Não Tá Lá Então Fazem Amigos No Free Fire Principalmente No Solo Mas Tipo Não Vai Arrunchar Com Ninguém Lá Não Preste Atenção No Jogo Saibam Jogar Direito Não Fiquem Atirando Em Qualquer Um Não Fiquem Atirando Em Qualquer Um Preste Atenção Joguem Direito Preste Atenção No Modo Ranqueado Parem De Arriscar Muito Melhorem Seus Equipamentos Que Vocês Puderem Se For Partir Lá Entra No Modo Clássio Mirem Na Cabeça Tentar Acertar A Cabeça Abaix As Pessoas Peguem Um Colete Se Tiver Lá Principalmente Colete Nível 4 Peguem Um Colete Bom Recomendável Que Alguns Estruturais Recomendem Que Vocês Peguem Capacete Nível 2 E Colete Nível 2 Façam Isso Se Vocês Acharem Colete Nível 3 Peguem Utilizem O Equipamento Lá Para Aumentar Eles Aumentem Eles Façam Façam Peguem Suas Armas Escolham Elas Bem A Relação Do Drop Vocês Não Estão Pegando É Só Em Caso De É Só Em Caso De Posso Dizer Só Em Caso De De Vocês Estarem Em Um Hugar Seguros Vocês Têm Que Tá Um H Ciclo Galera A Maior Parte Uma Boa Parte Das Coisas Importando No Jogo Cês Estão Jogando É O Kit E Drop Que É Isso Aqui Isso Aqui É O Chamar Drop É O Drop É O Mapa O Tesou Isso Que É Útil Isso Aqui Isso Aqui Se Tá Procurando Mapa Vocês Vão Cai No Mapa Pode Ser Alguém Caso Lá De Vocês Tomem Cuidado Chamar Drop O Drop Mostra Lá No Mapa Tomem Cuidado Tem Gente Vai Seguir Drop Vai Drop Pra Matar Você Tomem Cuidado Verifiquem Pode Ser Que Vocês Abartam Alguém Que Vocês Vão Tem Que Ventar Outra Pessoas Podem Morrer Eu Já Fiz Isso Galera Isso Se Chamar Aproveita A Oportunidade Uma Boa Estratégia Que De Vez Em Quando De Vez Em Quando Não É Todas As Vezes Mas De Vez Em Quando Ela Dá Certo É Você Esperar Um Cara Ruxar Com Outro Aproveitar Que Ele Está Com Baixa Pouca Vida E Abater Ele Pronto Já Abater Ele Vocês Podem Estar Abatendo Ele Mas Tomem Cuidado Que Eu Vou Mostrar Lá Sua Localização Quando Vocês Estão Ruxando Então Tomem Cuidado Presta Atenção No Jogo Não Atire Qualquer Um Porque É Palhaçada Porque É Morrer A Toa Cai Em Cima De Algum Lugar Cai Em Cima De Um Lugar Não Peguem Armas Se Quiserem Necessariamente Peguem O Token Que É Quando Você Mata Já Pegue A Arma Eu Pegue Um Luxo Você Recebe Arma Em Todos Equipamentos Então Galera Saibam Que Wild Drop Aleatório Map Aleatório Então Nem Sei Vocês Vão Estar Recebendo Uma Arma Que Vocês Gostem Botou Em Aleatório A Fogueira Fogueira É No Mochila 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 Só A Caixa De Suprimento E A Caixa De Armadura Que Aleatório Amor Isso Ai Aleatório Então Não é Vocês Que Escolhem O Equipamento Que Vem Vocês Vão Ter Que Usar Esse Equipamento E Tudo Mais Então Vocês Vão Estar Utilizando Esse Equipamento Que Vier É Aleatório Então Prestem Atenção Peguem Rápido Não Fiquem Em Cima Do Drop Pô Em Pego Vou No Drop Pega Que Cê Tem Pegar E Vaza Não Fiquem No Drop Porque O Drop Chama Atenção De Gente E Necessariamente Vocês Querem Ficar Se Querem Ficar A Risque Será Por Conta Própria É Tudo Por Conta Própria Se Tu Morrer Morreu 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 Porque Você Decidiu Ficar Lá Então É Provável Que Você Mata Alguém Lá É Provável Que Tudo Lá É Com Probabilidade É Provável Que Você Mata Uma Pessoa Lá No Drop É Provável Que Você Morra Lá No Drop Mas Aconselhando Não Fiquem No Drop Drop Utilizado Para Defesa Também Mas Também Para Ataque Mas Fiquem No Drop Que Chama A Atenção De Muita Gente Muita Gente Vai No Drop Se Vocês Tiverem Com Veículo Vão Pegam Veículo Vão No Drop Pegam Tiver No Drop Pegue Vaza E Vaza Não Fiquem Lá Enrolando 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 Pegue Vaza Escolha Um Esconderijo Se Escondam Na hora De Usar Kit Principalmente Kit Procure Uma Casa Fechada Não Fiquem No Aguari Se Encostem Numa Árbio Vejam Se O Lugatá Segundo Esse Não Tem Gente Se Cura Rápido Use O Mac O Mac Acelera O Tempo Do De Deminição Do Recaimento Do Kit Principalmente Do Do Goku Mel Então Use Ele Recarregue Rápido E Tejam Prontos É Importante O Importante Mas Tem Uma Coisa Que Que É Sempre Bom Utilizem Sempre Vão Carregando Ar Por Mais Lento Que Vocês Corram Por Mais Chato Que Seja Sério Vai Ser Útil Vai Ser Muito Útil Porque Uma Vez Eu Fui Atirar Num Carinho E Eu Não Consegui Pegar Arma Tava De Facão Eu Achei Que Tinha Pegar Arma Tá Tipo Assim Galera É Instantâneo É Não É Tipo Seu Cérebro Viu Viu A Viu Pessoa Vai Atirar Diretamente Então Pegue Uma Arma Então Vocês Subiram E Tiram Pegue Uma Arma O Máximo Que Vocês Corram Rápido De Manchete Não Então Vão Com Uma Arma Estejam Preparados Treinem Principalmente Em squat Usem Inteligência Não Deixem Seus Companhias Para Trás Se Vocês Virem Um 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 Povo Abatem Ele Junto Tira O máximo E Dão Se Puderem Ajudem Suas Equipes Se Vocês Foram Morrer Morram Juntos Se Dê Para Para Um Escapar Deixe Escapar Das Suas Equipes Deixe Um Escapar Para Segurar O Jogo Se Vocês Foram Abatidos Rápido Rápido Demais Não É Rápido Rápido Mesmo Já Vem Um Local Para Cair Galera A Coisa Mais Importante Do Jogo É O Local O Local Que Você O Local É Decisivo O Local Definição Se Tu Morre Se Tu Sobrevive Porque O Local Dependendo Dependendo Do Local Onde Vocês Caiam Pode Ser Que Vocês Não Consigam Armas Porque Nem Todo Local Que Vocês Podem Estar Caindo Vai Ter Armas Prestem Atenção Nisso Prestem Atenção No Jogo Escolha Um Local Que Vocês Saibam Que Vocês Têm Mais Rotina Que Vocês Saibam Que Vai Ter Armas Cai Na Mil Cai Na Factory Cai Na Na No Outro Mapa Cai Num Lugar Onde Vocês Ou Então Utilizam O Mapa Mas Cai Ou Então Vamos Para Usina Elétrica Mas Caem No Lugar Onde Vocês Possam Ter Armas Folete Capacete E Tudo Mais Mas Lembrando No Início Do Jogo O Local Onde Você Cai É O Que Determina Se Tu Vai Ser Vai Estar Vivo Ou Estar Morto É O Que Define Esse É O Básico Este Local Você Vai Usar Você Sabe Se Esse Local Tem Arma Não Então Recura Tudo Que Estiver Lá Vai Para Outro Lugar Sobrevive É Provavelmente Que Você Seja Abatido É Provavelmente Que Você Não Seja Abatido É Tudo Por Acaso É Aleator É Provavelmente Que Alguém Tenha Cadu Junto Com Você Usa Um Scanner Se Vocês Colocarem Diamante Na Conta Compre Scanner Compre Uns Mil Scanners Porque O Scanner Galera É Muito útil Para Saber Se Vocês Estão Sozinhos Ou Não Utilize O Scanner Vê Se Na Casa Ou Qualquer Outra Coisa Tem Arma Se Não Tiver Arma Procurem Mas Tomem Cuidado Para Onde Vocês Estão Indo Qualquer Lugar Vocês Podem Estar Indo Seja Um Rápido Seja Um Inteligente Não Demore Abate Um Inimigo Rápido Se Tiver Uma Chance Se Tiver Uma Chance De Enrolar Na Squad Enrola E Seguem Um Jogo Para As Companhias Não Podem Perder Tanto Ponto Passando Eles Vão Perder Ponto Mas Nem Tanto Tomem Cuidado Nisso Prestem Atenção Nem Todo Mundo Nesse Jogo Morre O Importante É Como Vocês Vão Estar Atirando Como Vocês Vão Estar Mirando O Tipo De Armas Que Vocês Podem Usar Não Tem Armas Que Tira Muito Tem Armas Que Tira Pouco Dano Tem Armas Que É Incrível Tem Armas Que É Ruim Para Tirar Dano Mas Todas Elas Tiram Um Determinado Dano Máximo E Isso Vocês Conseguem Fazer Isso Utilizando As Skins No Lobby Vocês Vão Ar Nacional Escolhe Uma Skin Se Tiver Sorte De Pegar Skin A Skin Permanente Vocês Utilizam Vê Quanto Dano Dá No Corpo Na Cabeça E Tudo Mais Vão No Jogo Joguem Presta Atenção Se Ficar No Chão É Tipo Assim Presta Atenção Dobrada Triplicada Quadruplicada Intuplicada Prestem Atenção Mesmo Quando Forem Cair No Chão Porque Eu Já Vi Partidas Onde Duas Pessoas Caíram Juntas Para Pegar Mapa Uma Pegou Mapa Outra Pegou E Ficaram Runchando Então Prestem Atenção Nisso Utilizem Um Skam Prestem Atenção Ver Se Tem Alguém Junt Com Vocês Se Tiver Vá Para Outro Lugar Corre Cai Um Chão Corre Vá Para Um Lugar Distante Vá Para Um Lugar Onde Vocês Sabam Que Tem Armas Vá Para Lugar Onde Vocês Têm Conhecimento Vá Para Lugar Onde Vocês Possam Sobreviver Nesse Lugar Vocês Podem Estar Sobrevimento Então Prestem Atenção Vejam Juro Jogo Jogo Vocês Miram Viu O Free Fire Aqui Tá Travando Tá Ruim Então Dá Pra Mostrar Pra Vocês Foi Mal Aí Desculpa Mas Nos Próximos Vídeos Ou Então Nas Portagens Anteriores Do Canal Vocês Podem Estar Olhando Podem Estar Visualizando Mas Prestem Atenção No Jogo Não Morram A Toa Usa Inteligência E Tomem Cuidado Cuidado Dobrado Então Tomem Cuidado Vou Me Despedindo Essa Foi A Dica De Hoje Tomem Cuidado Prestem Atenção Jogo Em Modo Clássico Treine Melhorem Suas Avidades Melhorem Seus Seus Aprimoramentos Na Utilização Das Armas Seu Pontaria Onde Vocês Querem Acertar Atirem A Distância Utilizem Armas De Mira Ou Então Utilize Mira Essas Coisas Aí Vocês Vão Utilizando E Uma Dica Importante E Eu Sei Porque Eu Já Usei Ela Já Testei Não Usem MP 40 A Distância Nem MP Nem MP5 Porque Elas Tiram Pouco Dano Galera Para Algumas Fessões Podem Estar Tirando Muito Podem Estar Tirando Um Pouco Mas Para Minha Está Tirando Muito Pouco Tira Sete Sete Pouquinho E Assim Vai E Eu Utilizo E Eu Sei Como Gente Com Ela Já Matei Várias Pessoas Com Ela Podem Estar Utilizando Doze Essas Coisas E Tudo Mais Utilizem Parede de Gelo Para Se Protegerem Se Curem Coloque Parede de Gelo Atrás Se Curem Estejam Protegidos Usa Inteligência E Tudo Mais Bom Esse Foi O Vídeo De Hoje Vão Ficando Por Aqui Assiste Uns Vídeos Anteriores De Sobre Vivencia Não Deu Para Mostrar Aqui Porque O Fui Faz Tava Ruim Para Jogar Foi Mal Foi Mal Desculpa Mas Essas Fuer As Dicas De Hoje Urgente A Vivência E Tudo Mais Bom Jogo Para Vocês Que Patente E Lembrando Só Porque Vocês Tão Uma Patente Alta Não Quer Dizer Que Vocês Sejam Imortais Não Vocês Morrem Não Fiquem Brincando Não Pode Até Semestre Mas Vocês Morrem O Que Vai Depender As Suas Habilidades No Jogo A Forma Com Que Vocês Jogam A Sua Estratégia A Sua Inteligência Sua Estratégia Que Falei Agora Em Amê Tira E Aí Vai Então Se Preparem Vou Ficando Por Aqui Agradeço Por Estar Viralizando Vocês Podem Estar Assistindo Os Outros Canais Tem Um Víde Vai De Um Hacker Light Transporte Que Podem Estar Fazendo As Outras Coisas Né Se Querem Um Chá No Chão Ou Xem Só Que Peste Atenção Redobrada Se Querem Na Escola Se Protejam De Alguma Maneira Mas Por Exemplo Já Tinha Indicado Nos Víde Então Vocês Podem Estar Vendo Nos Outros Víde Nessa Nesse Víde Agora Na Qual Expliquei Então Um Bom Jogo Que Deus Ajude Vocês Que Vocês Subam De Patente Até O Mestre E Boa Sorte